Aplausos Aplausos Uma barangui ferrans Lá é local do cara pagar seus pecados E não para viver no spa Aqui da rua E ao estimular Sexo Seja ou seja hétero Você está fazendo com quem a criança Seja uma vítima mais fácil Para quê? Para a pedólogos Dia 15 de maio Todo seminário LGBT de infantil Canalhas Canalhas E buscando criança na escola Canalhas mil vezes Que hoje em dia ainda Caso uma criança de 6 anos Tenha as suas partes íntimas Tocada por um canalha Na escola Ela conta o papai e a mamãe A partir do momento de começar a mostrar na escola Que isso é normal Ele não vai contar o papai e a mamãe Daqui a pouco vai estar a menina de 8 anos Não sendo mais virgem E a mãe não sabe que ela perdeu a virgindade Tem 2 anos Negro Qual a diferença é minha para o negro Qual a diferença é minha para o negro Suponha que você seja gay A gente bate boca aqui A gente chama de ser de viado É justo pegar 3 anos de cadeia inafensável Esse que está no projeto Se nós queremos democracia Meritocracia Democracia tem que ser dessa forma O artigo 5º da Constituição Não foi revogado nem alterado Todos nós somos iguais E ponto final Deixe dizer cara de pau Mentirosos Contumáveis Não tem no Brasil cultura de estúpido Tem É a cultura da impunidade O governo federal está comprando Da imprensa Matéria para calar vocês E vocês Olha Tira o microfone não O povo adorou a rua Para pedir Segurança Porque tinha Não ia pedir Educação de qualidade Para o ensino público Era de qualidade Hoje é Amazona Isso é história A única coisa boa do Maranhão É o presidente Pedrinho É É só você não estuprar Não sequestrar Não praticar latrocínio Que você não vai pra lá Porra Acabou Tem que dar vida boa Para aqueles canalhas Eles desculpa Que eles fodem de nós A vida toda E daí Que nós trabalhadores Vão manter esses caras Presos Uma vida boa E tem que se foder Acabou Acabou Porra É a minha ideia O soldado que vai à guerra E tem medo de morrer É um covarde Eu sou o único Que vai falar a verdade Aqui O único Mas ninguém vai falar a verdade Aqui Completamente sozinho Um, dois, três, quatro, cinco mil Queremos o Bolsonaro Presidente do Brasil Um, dois, três, quatro, cinco mil Queremos o Bolsonaro Vá, um, dois, três, quatro, cinco mil Vá, um, dois, três, quatro, cinco mil Vitor ! Vitor ! Vitor ! Vitor ! 1, 2, 3, Факти hoje, queremos getrer a presidência do Brasil 1, 2, 3, 4, 5 mil! Queremos o Bolsonaro presidente do Brasil!